Música Fala rapaziada, beleza? O FAKE STREET VINDOS A MAIS UM VÍDEO E bom pessoal, hoje estamos aqui na mesma série de Dimensão X E bem galera, no último episódio eu nem lembro que a gente fez Na verdade a gente foi atrás do cérebro e infelizmente não conseguimos, né? Bom, vou falar aqui pro Monta, não sei se ele tá sabendo, mas vou falar aqui pro Monta Monta, ocásio, liberou eu dar TP em uma coordenada Porque vou e estou gravando mais que tudo Ah, então bora lá, ó, menos 10 mil, 100, 12 mil, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza, caindo aqui onde eu queria, boa Boa, 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 boa Beleza Ok Relaxa aqui também Tô gravando Beleza, o Monta falou que também tem feito isso Beleza, então, tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável, então Vamos lá, bora lá então Deixa eu pôr aqui meu negócio aqui Meu zaptozinho Vamos lá Pra onde eu queria ir? Por aqui, né? Por aqui que eu fui na outra vez Pra pegar o célebre, né, velho? E galerinha, se você gosta de Pokémon De dimensão, por favor, não esquece de avaliar o vídeo com o seu like Porque é muito importante mesmo pra avaliação do vídeo e do canal, beleza? Então, mano, já arrebenta aquele likezão maroto aí, beleza? E é isso aí, belezinha? Bom, vamos lá então Era por aqui, mais ou menos Eu precisava de um deep oceano, velho Só que é de noite, né, velho, que eu precisava disso Era de noite De dia ele só vai spawnar Groundon, essas coisas Eu não quero isso Na verdade eu quero o Ho-Ho, velho Nossa, mano Eu nem sei aonde que o Ho-Ho nasce Deixa eu pesquisar aqui Deixa eu pesquisar Deixa eu parar aqui Ixi, cadê meu celular, velho? Ixi Meu celular tá aqui, peraí Pesquisar aqui é uma coisa mesmo, vai Ho-Ho Ah, mano, o gondor tá lagando muito, velho O gondor tá muito ruim, galera Ele tá muito ruim Ainda mais que eu vou viajar, tá ligado? Mas sei que ele nasce num negócio mó diferente lá, velho Que eu não sei falar como que é, tá ligado? Nossa, tá mal lagando, velho Nossa, que raiva, mano O Hoia Quaza nasce aqui com o céu Hoia Quaza nasce aqui com o céu Não, é Flower Plans is Flower Plans Cadê Flower Plans? Hoia Quaza Hoia Quaza, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Se eu não me engano Aonde eu encontrei o cérebro Por aqui, ó Não lembro exatamente Aonde que era, velho Não lembro exatamente aonde que era Meu Deus do céu Mano do céu Ai, tá lagando Tá dando uma lagada Tá dando uma lagada, tô ficando puto Eu tô ficando puto Deixa eu ver se eu consigo pesquisar aqui de novo, velho Caraca, mano Nossa, tá lagando o mic e tudo Mas, mano, eu quero muito o Ho-Ho A Flora Flores É aqui que o coisa vai nascer Que o bichinho vai nascer Que o cérebro vai nascer, galera Que a gente tá atrás disso e tá atrás do Ho-Ho também, né, velho É esses dois que eu quero no momento O cérebro e o Ho-Ho, velho Isso aqui tá bem complicado Não tá tranquilo e não tá favorável Nossa, olha esse lag, mano Olha esse lag, olha isso Olha isso Nossa, mano Eu não sei por que, caramba Eu tô com 400 de ping, velho Caraca, não tá dando pra gravar, mano Caraca, velho Lag do caramba Nossa, olha isso Não dá pra gravar, mano Fica coisando Que raiva de internet do caramba Coisa, eu meto o pé em tudo Não sabe por quê Caramba, mano Tá, mas vamos lá, velho Caraca, de internet, velho Nossa senhora Fico bravo com isso Tá, vou esperar ficar de noite, né Que de noite nasce os lendários que eu quero Olha que... Não, mas esse... Esse daqui, ó Esse oceano aqui não vai ter nada do Kyogre Não vai ter nada do Kyogre Beleza Deixa eu ver Uma Pokébola Calma, vamos ver Netball Uma Netball Beleza Beleza, beleza, beleza Uma Netball Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Hum 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 Eu acho que vai ser muito complicado A gente pegar agora, velho Eu queria achar uma Jungle Falar pra vocês, velho Eu queria achar uma Jungle Pra ver se eu consigo encontrar o... Um Mil, velho Sério Eu quero muito encontrar o Mil e o Ho-Ho Nossa senhora, mano Quero muito, muito mesmo, velho Mas, infelizmente Eu acho que é quase impossível A gente encontrar eles assim, né, velho Tipo Ah, quero encontrar Encontrei, tá ligado Não, é... Mano Complicado É complicado Falar pra vocês Ó, já estou deslagado Agora é o Mondo que está lagado Será que é o do servidor, mano Que está meio lagado Alguma coisa do tipo Não sei, mano Não sei Nossa, o daqui é um Charmander, mano Charmander é menor que o meu dedinho do pé, velho Meu Deus Beleza Beleza Aqui é o X-Term Hills Por aqui então Que é o X-Term Hills Por aqui então Que o Blaze Que é na... O Blaze Que é não O... O Enten Acho Bom saber Bom saber Mas acho que é meio impossível De ele nascer aqui Tá ligado Não sei Não sei Não fica de noite logo Caramba Preciso que fique de noite Caramba Vai Fica de noite Nunca te pedi nada Vai Nunca te pedi nada Nunca te critiquei Nunca falei mal de você Beleza Vamos ficar meio que Aqui no bioma Onde vai ficar de noite E vai ser o bioma Que a gente vai ter que ficar, né Que é a do Sunflower Aqui, velho Eu queria pensar Eu já... Eu sei mais ou menos O bioma Onde que o Roll nasce Mas, mano Eu não consigo encontrá-la, velho Eu já... Mano Me falaram que é um templo gigante Mas eu acho que não é aquilo lá não, velho É bem diferente Tá ligado Bom Vou esperar aqui ficar de noite, galerinha Bem, galera Tá anoitecendo, velho Eu acho que vai dar um pouquinho de lag Porque, mano Eu coloquei pra upar vídeo, galera Não tem como, mano Eu vou viajar Então eu não tô com, mano Muito tempo Então, velho Vai ficar assim mesmo Se ficar alagado Vai assim mesmo Que não tem o que eu fazer, não Beleza? Bom Deixa eu entrar aqui na... Ó, Extreme Hill M É por aqui Então é aqui que nasce o coiro, mano O... O Entei, mano É aqui que nasce o Entei Hum... Pode crer, mano Pode crer Bioma Extreme Hill M Beleza Podia ter nascido aqui, né Podia ter nascido aqui, né, filho Podia ter nascido aqui, né Tranquilo e favorável, né Mas beleza Deixa eu... Nossa Deixa eu jogar aqui O meu Pokémon que voa Sobe em cima dele Sobe Olha isso, mano Muito lagado, velho Tá Vamos ver se a gente encontra Então esse maldito, velho Ah, eu vou a pé, então Meu pai amado, velho Coisa escrota, mano Eu consegui... Mano, o upload do YouTube Tá muito escroto, velho Você não consegue jogar e coisar ao mesmo tempo Tá ligado? Nossa Jogar e upar um vídeo ao mesmo tempo Que coisa ridícula, mano Tá Floor Flourish Vamos ver onde que esse maldito Esse salve tá Finarak Calma Mano, não é possível que a gente não vai encontrar Esse maldito, velho Mano, eu quero muito o Ho-Ho e ele, mano Sério, velho Quero muito o Ho-Ho e ele, velho Foi aqui que eu encontrei aquela vez, né, mano Ai, mano Por favor, Spawno Nunca te pedi nada, vai Nunca te pedi nada Nunca te critiquei Nossa, tô malagado Que é uma bunda aqui, velho Spawno, vai Nunca te critiquei, vai Vai, por favor Spawno Spawno Por favor Por favor, cérebro Spawno É, eu acho que vai ser meio complicado De ele spawnar assim, do nada, né, cara E também, pô Ele é um pokémon Nossa senhora Ele é um pokémon lendário, né, velho Tipo, então vai ser muito complicado Nossa, mas mano Nossa, eu mosquei muito Aquela vez que eu não consegui Tipo, pegar ele, mano Nossa senhora Mosquei muito, 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 muito Tipo, muito, muito, muito Foi muita, moscada Juro Muita, 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 muito, muito, muito Mas beleza, né Nossa, tem um boss vermelho aqui, calma Tem um boss vermelho aqui, calma Nossa, tô muito lagado, velho Meu Deus Quanto tempo, pô, pra esse negócio Sete minutos ainda Beleza, overhead, de novo Overhead Mata Overhead Beleza, veio uma heavy ball Tire boom Beleza, beleza, beleza Beleza, moleque Beleza Tá tranquilo, tá favorável, moleque Beleza Deixa eu dar uma olhada nesse bioma Que bioma que é isso, mano Que bioma que é esse, velho Nossa, que bioma bizarro, mano Na moral, mano Que bioma bizarro, velho Que bioma bizarro, mano Nossa Nossa, mano Eu quero muito o rolo, velho Só que eu não consigo encontrar o bioma que ele nasce, velho Sério, não consigo encontrar o bioma que esse maldito nasce, galera Se alguém souber aonde que é o bioma que ele nasce, aí, velho Depois eu deixei aí nos comentários pra ajudar Nossa, que isso daqui será a Shiny, mano Ele estava só debaixo de uma flor de boa Só tirando uma pira aí Não vai achar, velho Não vai encontrar Nossa, eu morri ainda Ah, meu Deus do céu, velho Ai, por que eu sou tão retardado, cara Nossa senhora Mas, tudo bem, né Nos próximos episódios a gente vai atrás desse Desse Ho-Ho, desse Suicune Que, mano São os meus objetivos por enquanto Que são esses, né São o Ho-Ho e o Celebre, né, mano Enquanto os caras estão fazendo ginásio Eu estou preparando a minha equipe do ginásio ainda Eu estou preparando a minha equipe, mano Suicune e Zapos Já estão na minha equipe Mano, vai ser muito forte Sério, a minha equipe do ginásio vai ser muito forte Tem o TINITAR aqui, o TINITAR Como é que eu sou do Iconi? Aguenta, com ela, velho Vamos ver Olha o BIM Olha esse BIM Nossa, que lixo Nossa, o TINITAR é muito forte, né, velho Como é que você ligou? Como eu então, Tiranitar com Outrage A boa Outrage, nossa O Tiranitar é muito forte Meu Tiranitar é muito Forte, meu pai Amado Meu pai amado Bom, galerinha, então nos paramos A gente vai atrás desse Blade Desse Roll Roll e desse Cerebro Infelizmente a gente não conseguiu fazer quase nada Né mano Mas a vida tem nessas coisas Um dia você consegue, a gente conseguiu o dia do Suicune Outro dia você não consegue Mas a gente vai conseguir Eles sim, podem ficar tranquilos no Mamido Beleza, que mano A gente tem muita Pokébola Olha isso Se ele não entrar em todas as Pokébolas eu me mato Juro mano, a gente tem mais de Mano, 180 Pokébolas Aqui velho, então não é possível que ele não Entre em pelo menos uma, tá ligado Então é isso aí galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você deixa aquele like Por aqui embaixo que é muito importante pro vídeo E para o canal Hoje eu mostrei alguns vídeos no canal Então confiram aí que é muito importante também Beleza? Confiram aí que é nóis E é isso aí galerinha Bom, aqui embaixo também tem meu Twitter Meu Instagram e meu Snapchat Então me segue lá que é nóis E é isso aí Um beijo Um abraço E... E aí Obrigado.